o pessoal do youtube facebook tudo bem paulo engenheiro no interior ó a primeira visita agora no final de março hoje é dia 24 de março e vai ser a primeira passada chegamos ontem à noite aqui em bressane mostrar como é que está minha água floresta primeira passada né a batata desenvolvendo bem rodando a coisa então as ramas estão espalhando o tio ney fez o favor pra mim de cortar um bocado de coisa aqui que estava caída né limpou aqui pra mim já passou até a grama pra mim então aqui as linhas estão bem desenvolvidas o feijão de corda já vai dar pra tirar tá vendo isso aqui já vou colher hoje amanhã provavelmente eu vou fazer um baião de dois e eu mostro pra vocês no vídeo tudo com base é bonito as coisas estão bem desenvolvidas pensa deus pra caramba olha como está fechado hoje aqui ó quem viu aqui o último vídeo e ver agora tá muito da hora já dá pra dar uma sombra aqui a minha moringa olha o tamanho que está minha moringa já está com os dois metros de altura nossa cresce meio metro por meio isso aqui ó os figos dá pra fazer um doce em eu não gosto nada de doce então olha as abóbora estão tomando os canteiros trouxe bastante muda pra plantar dessa vez né bastante flores minha esposa gosta de flores então vamos colocar flores aqui no meio também trouxe os galhos uns uns bambuzinhos pra poder escorar os eucalipto o meu cacho de banana tava em grandão mostrei da outra vez pra vocês aqui ó tá crescendo meu cacho de banana é só que dessa vez eu esqueci de trazer meu tripé aí pessoal minha abóbora moranga lindo né bonito e daqueles saquinhos de semente peguei e o milho já tá dando bonequinha nossa começa a copa no século assim coisa cresceu meu eu muito adubo no peço de pé negócio cresce desenvolve rápido pra caramba e passa pro outro lado as bananeiras estão crescendo essa aqui ó como tá na sombra ela não tá se desenvolvendo bem olha lá as sementes que eu plantei ó pé de moringa estão tudo desenvolvendo isso aí nós vamos levar lá pros hortelões e aí ó tá começando a crescer os mamão acho que da próxima vez que eu virei aqui final de abril já devo ter mamão e eu vou dar uma olhada mas eu acho que eu perdi mesmo essas rúculas parece pede coisa que não tá grande aquele pé de mamão também cresceu bastante então tá bem fechado em pessoal que tá acompanhando aí no facebook no youtube dá uma olhada se isso aqui não tá parecendo a floresta muito legal bom essa aqui é a primeira passada depois eu vou descobrir o que tá acontecendo com as coisas aqui viu ó ó meus pés de amendoim é uma cena ó que eu plantei da outra vez aqui ó mais ó eu vou passar aí o tio ney cortou pra mim a grama e jogou a grama em cima dos meus pés de rúcula eu não sei se ele tinha morrido antes né porque de repente estou acusando o tio ney aqui de ter matado as minhas rúculas mas provavelmente pode ser que não tenha vingado né beleza beleza o pôr do nascer do sol muito bacana depois eu dou uma passada aí pra você mostrando mais o desenrolar aí da minha agrofloresta beleza dá o seu joinha se inscreve no canal compartilha com seus amigos aí nós temos um canal agora o implantadores de agrofloresta beleza grava os seus vídeos aí do seu agrofloresta e coloca lá no facebook até mais tchau